O planejamento orçamentário no SUS partigo do local menor para o maior, ou seja, é do nível local até o federal. Portanto, os municípios têm papel fundamental nas ações de saúde pública. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde, SUS, será ascendente, do nível local até o federal, ouvido seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União.